Música Olha o lugarzinho que eu tenho que vir entregar Hehehe QTH Rural Vamos descendo Estrada em Saibro Então vamos descendo na estradinha Lá em baixo Tchau Pelo que eu vi É lá em baixo Desplanado Tem que ter um Saibro aí no chão É uma plantação de moranguinha Música 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 Então olha aí Lugarzinho De vez em quando eu pego umas dessas Mas acho que ali em baixo Tem que descarregar Vamos dar uma olhada lá onde que vamos descarregar né Aqui o chão tem um pouco de mato Mas parece que tem um pouco de Saibro em baixo Senão eu não consigo sair depois né Até ali onde que eu vim eu consigo sair Agora aqui é meio difícil de sair Principalmente que tá uma olhada ó A grama Vamos ver onde que é Vamos ver onde que é Não tem ninguém ainda Acho que o seu Pode ser que o celular pegue aqui Que eu vi chegar a mensagem do WhatsApp Vamos ver o lugarzinho onde que vai descarregar É aqui o lugar Portão não tem cadeado E vou descarregar aqui ó O cara vai fazer uma casinha Da chacra eu acho Acho que era o que era bem doido O sítio é bom né Gostoso Acho que deve ser gostoso pra morar né Mas pra viver no sítio Não é muito bom não né Meu sogro mora no sítio Quase que eu vou pro sítio também Se der certo lá uns projetos que tinha pra fazer Eu ia pro sítio Só que não trabalhar diretamente no sítio Eu ia pegar um caminhãozinho de 3 quartos Barul refrigerado Só pra puxar flor Do sítio pra cidade Mas aí não deu certo o projeto O governo ladrão roubou o dinheiro Olha a água aqui Não passa cedo ó Tem água canalizada Tá bom né Tendo água A água é a principal Aí ó E luz também Depois foi feito salvaleta aí ó Pra vir a luz e a água de lá Olha lá tem uma van cor de rosa Lá dentro da garagem Vamos ver se dá pra ver lá Nossa treme demais no celular É vazio aqui vai dar trabalho pra sair Morrado desse jeito aqui ó Não é bloqueado Tinha que ter vindo a tarde Tinha que ter vindo a tarde Que não cedo Cargueiro Cargueiro tá lá em cima Bichão Guerreiro Passemos lá do sufoco Junto no meio desses sítios aí Então é isso Vamos guardar os caras aqui Pra fazer o descarrego Tá já então Obrigado por assistir Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fiquem com Deus